Muito bem, vamos entender essa pirâmide, a famosa pirâmide de Seth Holmes, a pirâmide que determina o ciclo de compra. Líderes e vendedores, existem duas coisas, um chamado ciclo de venda, que é o que sua empresa faz e é o que você faz. Qual que é o seu ciclo de venda? Prospectar, alimentar boca de funil, qualificar lides e comportamentos, ampliar consciência, gerar relacionamento, fazer uma proposta irrecusável, chamar para a ação, negociar e vender. Pergunto, o seu ciclo de vendas está alinhado com o ciclo de compra do seu cliente? Ebert, como assim ciclo de compras? Bom, se você não conhece sobre isso, eu já digo que você está em más, em mal, desculpa, em más lençóis. Pessoal, o ciclo de compra é o comportamento do cliente em relação ao mercado. Se você não entender o momento dele, você vai estar utilizando a estratégia errada. Não adianta botar funil de vendas para quem tem certeza que não está interessado no seu produto. Isso significa que você não nichou, você não definiu o cliente ideal, não sabe nem onde está e está dando tiro para todo mundo. Você imagina pegar umas meninas e colocar na rua panfletando. Que estratégia você está utilizando? Você está pegando uma bola de canhão para acertar uma andorinha. Ou seja, você está desperdiçando tempo e energia. O Chad Holmes é um pesquisador que divide essa pirâmide em alguns níveis que determina que um determinado comportamento de compra é estimulado pela dor, pelo desejo ou pelo sonho. E quanto mais intensa essa dor, desejo e sonho vai ficando, mais próximo esse cliente vai chegando, perto de tomar uma decisão. Por exemplo, vocês viram aí no vídeo que eu uso óculos. Chega um momento de anos e anos que eu tenho que trocar a receita do meu óculos porque a vista vai ficando mais embaçada, o astigmatismo vai aumentando e a gente tem que trocar o óculos. Mas como é que a gente faz? Ah, estou enxergando bem, vai levando. Estou enxergando um pouquinho assim, com dificuldade, mas está dando para ir. Vai levando. Estou enxergando, mas agora não estão bem. Ah, mas depois eu faço isso. Somente quando a dor fica intensa, ou seja, agora brabeou. Agora eu não estou vendo o palmo da minha mão mesmo com óculos. É que eu vou num médico, faço uma consulta, pego uma receita e de posse dessa receita eu vou fazer um novo óculos baseado no meu grau. A dor se tornou intensa, então eu estou no final do meu ciclo de compra. Ou seja, agora eu preciso de um óculos, é uma necessidade, é uma demanda. E aí a maioria das óticas faz o quê? Tem parcerias com os oftalmologistas, né? E através do seu próprio cadastro que você faz lá, no médico que você faz, eu não sei de que maneira isso bate, lei de proteção de dados, né? Isso bate no mercado e você começa a ser abordado. Ou seja, a maior parte das óticas começam a fazer as ações para pegar o cliente que está ali no final do seu ciclo de compra, com a dor extensa, com o desejo de resolver o seu problema. E aí você parte para comprar seu óculos. Você visita uma, duas, três, quatro óticas, parece que você está vendo óticas para tudo que é à sua frente, né? Avaliando melhor atendimento, qualidade, serviço, preço, aquela coisa toda. Agora, o que vocês não entendem é que essa pessoa são esses 3% que estão lá em cima. É o que está comprando agora. E parece que o mercado inteiro está brigando por eles. E aí, cara, chega no final que vira comoditização, comodities. Ou seja, não resta mais nada. Por que as pessoas vão brigar por preço? Porque se você pegar bem no fio da meada, tem excelentes empresas hoje que a qualidade tem, atendimento tem, experiência do cliente tem, produto agregado tem, programa de fidelidade tem, não sei o que tem. Aí, a diferenciação de um para o outro acaba não sendo mais perceptível. E você está trabalhando um cliente de fase final do ciclo de compra, você acaba tendo que se render a última coisa, que é preço, isso é horrível. Então, quando você está utilizando estratégias de embalde marketing, que é utilizar a internet para prospectar cliente, cliente final do ciclo de compra é Google. Não tem jeito, cara. É Google Ads. Tem que ser feito. É um cliente potencial. Tem que ser vendido. Mas como estratégia de empresa, ela não é sustentável. Por quê? Porque você está disputando o mesmo cliente com todos os seus concorrentes. Não é quem vença que é o melhor. Chega um momento de mercado que vira comoditização. E esse cliente passa a não ser interessante. Passa a não ser o seu cliente ideal. porque ele já veio pronto para comprar. É aquela história. Você não está vendendo nada. É o cliente que comprou. Porque ele já está pronto para isso. A pirâmide de Cheque Holmes mostra que apenas 3% dos consumidores estão no ciclo final da fase de compra. 7% estão dispostos a ouvir. Vamos supor que eu não peguei a minha receita ainda no médico. Mas como eu estou já com a dor instalada, o que acontece? Se eu tenho um relacionamento por embalde marketing, ou seja, por internet, ou por um consultor de ótica, ou por alguém da família que fala sobre a nova tecnologia da Oscilor, a nova tecnologia do não sei o quê, óculos à base desse lixo, não sei o quê, eu já vou ficando um ano que nada. Eu estou disposto a ouvir porque já, já eu vou precisar. Nesse momento, eu estou sendo trabalhado com uma ampliação de consciência. Está sendo criado um relacionamento comigo. É o famoso marketing de conteúdo. É o exemplo que eu dei lá atrás de estratégia quando eu utilizei o curso para síndico. 30% não está nem pensando em comprar. Ou seja, às vezes tem um problema, mas não sabe nem que precisa. Os outros 30% não acreditam estar interessados. E os últimos 30% sabem exatamente que não querem curso. Então, o que eu costumo dizer para vendedores, empresas e equipes comerciais? Comerciais, desculpa. Se vocês focarem na sua estratégia de marketing comercial e vendas apenas na fase final do ciclo de compra, vocês não vão estar no seu oceano azul. Vocês vão estar no oceano vermelho, sangrento, cheio de tubarão, cheio de predador, e cuidado para você não virar caça. Não, Albert, mas esse cliente já quer. Eu sei que ele quer. Mas se você não faz um trabalho de base, de ampliação de consciência, se você não tem na sua boca de fulil uma estratégia de atração para a base da pirâmide de chat homens, que são clientes que ainda no seu ciclo de conta não decidiram pela dor, corre o risco. E na hora dele chegar no momento de compra dele, ele vai entender que você é mais um jogador do jogo a ser jogado. Tá, mas como que eu faço para trabalhar o cliente que não está interessado? Opa, peraí. Não é que ele não esteja interessado. Ele não sabe o que ele quer. O marketing de ampliação, o marketing de consciência, que faz parte do marketing moderno, é um marketing experiencial. É um marketing que deve ser utilizado e é o momento que você tem para tatuar na mente do cliente o seu posicionamento e a sua personalidade. Isso tem que ser feito intensamente. Você tem que criar um funil com uma comunidade de atração que no momento que chegar dele tomar a decisão de compra, ou se isso pode ser até acelerado por você através de uma promoção ou de um evento, você vai estar na frente. Entender a pirâmide de chatcoms, entender o comportamento de compra do seu consumidor. Eu sei que na área de energia solar, volto a falar, a gente tem um ciclo de compra mais demorável que demora seis meses. Eu sei que na área de imóveis, é de seis meses a um ano para quem está querendo comprar um apartamento, ou um imóvel, não para alugar. Esses ciclos de compra, você tem que construir aqui o que é um patrimônio de clientes. E é aqui nesse momento que o CRM, o software de gestão comercial, se torna extremamente importante. A maioria das empresas que eu vejo utilizando o CRM são subutilizados ou mal utilizados. não têm estratégia e avançam dentro do conceito de ciclo de venda e ciclo de compra sem nenhum sentido. Uma vez eu cheguei em uma empresa e perguntei para o gestor quantas negociações você tem? Ele abriu o CRM e me mostrou lá, na imobiliária, tinha lá 40 negociações. Eu falei, está errado. Como está errado? Porque a gente está negociando. Eu falei, diz para mim, o que você entende por negociação? Tá, negociar é dar desconto, concessão, encontrar o meio do caminho. Tá, mas você já vendeu? Ué, está sendo vendido. Bom, já encontrei um erro. Mas que erro é, Albert? Você só pode negociar depois que você tiver a certeza que você vendeu. Se jamais entra ou abre uma negociação, se você não tiver absoluta certeza que o seu cliente falou assim, ok, vamos avançar. Pelo que eu estou vendo aqui do seu CRM, eu só vi corretor e vendedor que mostrou o apartamento e perguntou para o seu cliente se ele gostou. Aonde essa negociação, gente? Eu não vi aqui nenhuma tal dia eu vou pegar sinal, falta só isso aqui para o cliente decidir. Eu só estou vendo aqui vocês recebendo o lead, ligando para o cliente que está interessado no imóvel, fazendo visita com o cliente e liberando o cara. Vocês estão fazendo isso a erro, a torto direito com qualquer tipo de pessoa, sem qualificar, sem fazer anamnese direito, não entender o ciclo de compra, não sabe se ele é um turista de imóvel que adora passear vendo um monte de coisa e coloca aqui no CRM que está em negociação você está se enganando porque o CRM te dá receita de previsibilidade. O processo é mais importante que o resultado. Se você olhar para o seu CRM você tem que responder quanto que a sua empresa vai faturar no final do mês. Você sabe responder isso? Não. Não tem história, não tem processo, não entende o ciclo de compra, não tem estratégia. Para quem chegou agora eu vou repetir a estratégia aqui que eu fiz na empresa de energia solar que é a questão do curso que eu fiz para síndico. Venda relacional. Eram pessoas que estavam na pirâmide de Chate Holmes que não estavam nem aí para a energia solar, gente. Não tinham decidido comprar nada. Não tinha dor instalada. Nós chamamos as pessoas, colocamos dentro de uma sala de aula, ampliamos consciência, implantamos dor, trabalhamos a emoção do medo. Gente, eu vim explicando isso ao longo de toda a aula para trás. Gerou-se conexão, parceria, energia, fomos muito bem recebidos e gerou resultado. Então, pessoal, antes de falar de estratégia, qual usar? Se eu vou usar Facebook, prospecção ativa, mineração de dados, se eu vou mandar mensagem pelo WhatsApp, se eu vou mandar SMS, deixa eu entender a pirâmide de Chate Holmes, o ciclo de compra do meu cliente e saber em que lugar eu vou atuar de melhor forma. O básico tem que ser feito. Qual que é o básico? Pegar o telefone e ligar, agendar a visita, reunião, vender, chamar o cliente para a sua loja, atender bem, sorriso, conexão, empatia, isso é o básico. Mas se eu pego uma empresa que eu olho para o CRM dela, vejo o workflow, que é o fluxo de andamento dos negócios, pergunto para o gestor quanto tem de negociação, ele fala, tem 40, pergunto se ele sabe a diferença e ele me fala que está vendendo, gente, tem uma aula inteira só de negociação, negociação daria outro seminário. Mas você só pode entrar numa mesa de negociação se você tiver certeza que você vendeu, isso é básico. Aberto, eu preciso saber mais sobre isso. Você pode me ajudar? Deixa eu te falar uma coisa. Vou até botar no meu vídeo aqui. Ajudar, eu posso. não sou guru. Eu não sou o melhor cara que existe no mercado para treinamento de vendas, ensinar e negociação. Não sou nem de longe. Mas com certeza eu estou na frente de muita gente. Fundei nove empresas. Franqueei duas. Toda hora me chamam para expansão comercial. Vamos franquear o meu negócio, transformar em franquia, botar modelo comercial, fazer aí processo de ABF, fazer aí work plan, fazer aí modelo de negócios, tipo de cliente, ver que área a gente vai expandir toda hora, cara, toda hora. E assim, eu fico triste quando eu vejo esses erros básicos, empresários chorando, dentro de casa, em depressão, não tem dinheiro para a folha de pagamento. Eu fico triste porque eu já passei por isso. Separação, querendo se matar, às vezes, vendedor que não bate meta, que está com cartão de crédito atrasado, está devolvendo o carro, perdendo o carro, porque colocou os pés, aí a educação financeira colocou os pés na frente dos dois. Toda hora eu vejo. Mas enquanto as pessoas não entenderem que o processo é mais importante por resultado, essas coisas vão se repetir. A vida é magnífica, extraordinária. Nunca foi tão fácil ganhar dinheiro. Nunca foi tão fácil pivotar que as pessoas não têm disciplina para fazer o que precisa ser feito. Não acompanha os indicadores de performance. Não se preocupa com os três principais R's do negócio dele, que é retabilidade, recorrência, receita. E aí, dessa forma, pessoal, não vai. então entenda. Quando for colocar energia para vender, primeiro, estratégia, entenda o ciclo de compra do seu cliente sobretudo que é o seu cliente ideal. Porque você pode colocar energia no lugar errado. Colocou energia no lugar errado, frustração. Dependência emocional, tristeza. Venda não é para mim. Eu não nasci para vender. vender é a mola propulsora de qualquer empresa. Sem venda não tem financeiro, não tem marketing. Sem venda não tem compliance, não tem acting, não tem nada dessas palavras bonitas. Sem venda não tem departamento, não tem faxina, não tem contador, não tem nada disso. Vender é a alma. Vender é transportar uma ideia para frente. É ser persuasivo. É ajudar as pessoas a tomarem a decisão daquilo que elas não conseguem tomar sozinhos. Vender é uma dança, é uma dinâmica, é método, é técnica, é ambição. Vender é autoconhecimento, é estudo, é sentar a bunda na cadeira e fazer o que tem que ser feito. É ter performance, é ligar. Vender é network, fazer evento, ter estratégia, ter método validado. vai sair atirando para tudo que é lado. Então vender é diagnóstico, é pivotar, é encontrar o seu rec e é escalar isso. Beleza? Pirâmide de chat pontos.